Por um bote Por um bote Tá, já mudou Tá, já mudou Vai me levantar o cofre Ah Eu estou é sur Agora acertou-me Só uma arma, ó palhaço Vamos ao meio de aqui Vem para aqui gente, não Não, usando essa culpa é que me roubou a arma, ó palhaço Já não o vais curar, não é? Não Aí pá, vem um tiro sem querer A arma é para nós Não dá mal Outra vez pá, a sério Eu detesto isto Desisto disto Olha e o gajo não me cura O gajo passou por mim e não me curou Eu já tenho o cartão Como é que ele tem o cartão? Olha ele a tapar tudo, olha o filho também a tapar tudo Olha, olha, olha O bote deu-me um tiro encostado a mim e tirou-me 87 É dom Eu não consigo, nem consigo fazer nada Este gajo que está aqui, mata-me logo Olha, olha Olha, mas te garanto O nosso amigo Não o salve para morrer Olha o que é que ele fez para ninguém entrar lá dentro Já viste? Enquanto que o cofre não abriu Eu pôs-se a editar com o modo de editar Para não conseguir entrar Ele também se morrer não o cura, te garanto Ah, eu tenho aqui duas para fazer SCAR Podeis levar uma SCAR cada um Também vai ter sorte Questar Tem Tope Tá sério? Eu tenho a primeira com a máquina. E aí Vê como é leve Eu tenho e a primeira a primeira a senha A rotativa do Brutus Está aí Ele passou um minuto para você Não, não está aqui à espera O Paulo, toma aí a espécie O Paulo Ele está aqui Como se pudesse entrar? Homem Sai, 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 vamos lá Fiquei com a peña o Sniper Ah, Asgard, ainda está aqui O que é isso na gara? Coiga um laminho Vou ver que é a fogueira mas não Alguém quer nos dar um tiro Com essa pistola Anda Paulo Perdes mais vida Eu tinha medikit Eu estava a 87 Já estou a 90 Eu tenho medikit E eu estava a 100 Já estou a 93 Olha o plano Este gajo é mesmo garganeiro Este gajo Mas é mesmo Olha 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 Viste? Vamos sair com o helicópter Bora 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 Ele também veio Gaste de sorte Ele também veio Gaste de sorte Ele tem uma calma Outra mini Ah por aí Mini Tem aqui Tem aqui Tem aqui Vem da fogueira Toma a mini Dei progresso Ele vai com o helicóptero Olha um big ali Não é um aeroponte Não era azul e era grande Tem aqui um peixe Tem aqui um peixe Azul Não vai amassar nada também É brincalhão Não o gajo tem Ele passou por mim Não no chão Ele entrou Ele entrou Atrás Atrás da casa O que está? O que está? Pega o material Não sei Estão dentro da casa agora É o ano aqui embaixo? Ai só onde? Que copo também Não conseguiu ir no ar Tive três ouvido Foi o máximo Tive E aí, né? Agora a gente vai ter o jump ato Eu roubei a tática lá, velho. Fizeste bem. Alguém tem muitas balas de AR? Tenho. Vamos lá. 42. 43. Então dá pra mim. Certo. Olha o gajo, o gajo atrás. Olha o gajo também tem gente atrás, velho. Já matou. Mas está ali o gajo. Está aqui no arbusto. Está, está, eu sei que está. Duas vezes, já tem ele. Eu tenho o jumpback. Vai esconder atrás da AR? Olha, estão a vir os outros. Estão a vir os outros atrás. Olha lá o fundo. Estás a ver ali a subir. 23. Tirei-lhe o shield. Quebrei o shield. Estás a ver ali. Não tenho madeira para corres ao pé. Álvaro, para ali e vais. Álvaro, para ali e vais. Álvaro, para ali e vais, para ali e vais. Tens muitos materiais, amiga. Não tenho nada. Tenho. Deixa para o rio, deixa para o rio. Tenho, tenho algum, tenho muito. Ele fala de 10 e 10. Não tem de cenar. Sniper eu tenho vindo, posso passar no caso Se falas Sniper, posso arranjar, acompanhei Deve ter bastantes Temos que esperar pelo único gajo que vinha atrás Eles devem estar a vir aqui, sempre Pega, Paulo Estão ali Ui, ele também tem Sniper, Jesus, eu vi a bala abrir Vai, 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 deixa eu ir sozinho Olha, vou levar nas costas Por um bote Está, já morreu Estávamos 3 aqui, quem é que ele acertou? Olha, olha, olha o Garganeiro, vai e à Storm, estoura o loot dele É ver que uma coisa Estão a seguir os outros 23, 23, 23 3x23 Brancos, brancos, eles não têm shield já Eles têm só a máquina de cura 2x23 Cuidado que ele tem que chegar Estão a parar Jumper Ele está a me meter Vamos apanhar o Z Vamos apanhar o Z Já estou lá em baixo, à esquerda Estão a curar Está surdo Mais 23 Dos barcos Vamos apanhar Agora singularmente Olha dois barcos Rюño mateidade Olha três barcos Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Oh, chegou! Não tem material, não! Não tem nada! Não! Isso passa, passa! Tira-me aqui, pau! Tira-me aqui! Alexvan, onde é que estás? Não, não tinha material, estou atrás com este gás, está morto já! Eu estava aí, não tinha material para me proteger nem nada! Olha ele! Vou ficar com ele! O garganeiro numa luar! Olha então! O que é que está aí algo? Ah! Não, 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 não! Tu tens o teu inventário aí? Pois não, como está automático, entrou logo no outro! Olha aí gente na asfalto! Tira-me aqui! Já tá vendo isso cara? Se eu parou essa... Esperou essa taba, gente pá! Pois, parou quando eu ospanei! E aí, se minha equipe tá já estávando, por favor Não perdi Não perdi Não perdi Não perdi Não perdi Olha Troquei um, tá lá em cima Dispara, dispara Miguel Tão atrás, atrás, tem-se gays atrás Miguel, tem-se gays atrás Eu voto Sério São vocês e aqueles Dois lá em cima E ele está acurado Já deve estar acurado Já deve estar acurado Já saíram, já saíram daí Já não estão aí Estão do outro lado já, tá vendo? Ah lá, não é para o outro lado Olha, fiquei preso aqui Olha, estão aí, estão a descer Estão a vir para vocês Estão a vir A sério, opa Que bani não cria a tubar É Que bani não se acurou E aí E aí E aí E aí E aí O cara tem 3 armas míticas O cara tem 3 armas míticas Ele tem a rotativa, tem a tambor e tem a SCAR, 2 míticas Enfim É, eu vou pegar ele E ir por dirim, não é? Pode ser que calma só, ir, já está Nossu! 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 DG! GG